Olá pessoal, eu sou a Viviane Vilela, esse é mais um programa do Observatório E-Commerce Brasil, só para a gente começar bem esse ano. Hoje nós estamos recebendo aqui no programa o José Rogério Luiz, que é o VP de Planejamento da NET Shoes. Rogério, seja muito bem-vindo. Nós começamos essa conversa num painel. E aí eu gostaria já de começar essa conversa citando algo que eu achei muito curioso da leitura que você fez dos estágios do e-commerce aqui no Brasil. Eu queria que você compartilhasse essa tua visão com os nossos telespectadores. Antes de mais nada, muito obrigado pela oportunidade. Em meu nome e nome da NET Shoes. Basicamente, Viviane, o que eu vou comentar com você é com relação a uma pesquisa que a gente fez. Exatamente como um analista e dedicado, você sai para tentar remontar a história para ver o que aconteceu. E o que me chamou bastante atenção é que quando eu ia para os Estados Unidos, por exemplo, para entender o Brasil eu tive que sair um pouco para ver onde estavam as raízes do e-commerce. Toda vez que eu ia para os Estados Unidos e pensava em comprar alguma coisa barata, alguém falava, não, se quer barato, compra pela internet. E, de fato, eu olhava, bom, se é barato e eu tenho a conveniência de receber, como é que fecha a conta? Mas isso ficou sempre com uma dúvida. E, num determinado momento, a gente saiu para uma série de visitas, Brasil, Estados Unidos e Europa, isso eu vou te dizer, no começo de 2012, para entender um pouco mais quais eram as origens, para tentar remontar como é que o e-commerce brasileiro tinha nascido e, no final do dia, quais são as tendências e como é que a gente tem que se posicionar. A primeira observação que eu faço, obviamente, observações genéricas, sempre sujeitas a alguns erros, mas, no geral, o e-commerce nos Estados Unidos, ele nasceu dos grandes varejistas físicos que criaram pequenas unidades online. Eu vou segregar nesse momento, ebay é marketplace para mim, mercado livre é marketplace e o Amazon, fantástico, é a Amazon, mas que ela tem três características, que é o e-commerce, o marketplace e serviços. Então, eu vou ir para o puro de e-commerce e, de maneira geral, nos Estados Unidos, as empresas de e-commerce nasceram dos grandes varejistas do físico e elas são um adendo do físico. E, por conta disso, diferente, por exemplo, do que foi a história da Netshoes, onde você fechou todas as lojas físicas em 2007 e foi só para o digital, nos Estados Unidos, você tem a convivência das duas entidades dentro do mesmo guarda-chuva. Só que as empresas lá de varejo têm 4, 5 mil filiais espalhados pelo país ou franquias. Então, essa unidade de e-commerce, ela serve muito mais para fazer o close-out, ou seja, a venda de produtos que estão saindo de linha ou produtos em promoção. Então, no fundo, ela não está para superar ou para ocupar o espaço da loja física. Tanto que o tamanho dessas empresas acaba sendo a expectativa entre 8% a 10% do total desse conglomerado. Mas aí, eu comecei a analisar um pouco mais, falei, bom, tá, eu entendi um pouco do preço baixo. E aí, vi que, sei lá, nos Estados Unidos devem ter 8, 10 mil e-commerce. E é muito complicado você achar 5 e-commerce que tem um lucro. Verdade. É muito complicado você achar isso. E é engraçado, no último, 2012, 2013, a gente perguntou muito lá fora para as pessoas trazerem o nome de 5 e-commerce que davam lucro. Davam lucro, ninguém sabia. Eu não recebi nenhum e-mail ainda com 5 nomes, o que era o engraçado. Mas, por outro lado, o que acontece lá, em que o fato de ter o prejuízo, ou ter EBITDA negativo e ter prejuízo, e aí o meu viés de longevidade sugere que, para você continuar vivendo ao longo do tempo, você tem que sobreviver. Você tem que gerar recursos, né? Mas ele tinha EBITDA negativo, ele tinha prejuízo consistente, mas gerava caixa. Como é que é isso? Porque nos Estados Unidos tem uma característica onde você vende no e-commerce e recebe à vista e paga o fornecedor depois de 100, 120 dias. Você tem uma taxa de juros baixa, pelo menos nesses últimos vários anos, 5, 10 anos, que permitiram com que o e-commerce se desenvolvesse em cima do próprio fornecedor e recebendo à vista do cliente. E aí tem uma outra questão, que, por exemplo, principalmente aquelas empresas que são investidas de fundos de private equity nos Estados Unidos, tem uma demanda de crescer aceleradamente. E tem uma lógica também, porque quanto mais rápido você cresce, mais dinheiro você recebe, e você acaba gerando os fundos para o seu próprio crescimento. Porque você só vai pagar lá na frente, então você recebe hoje e paga aquela venda que você fez hoje, depois de 120 dias, quando você já está vendendo ainda mais. Então, olhando aquele modelo, eu falei, entendo. Quando a gente foi ver na Europa, a Europa tem um modelo razoavelmente semelhante. E olhando a Ásia, na Ásia, China, Índia, predomina o modelo que é aquele cash on delivery, ou seja, a pessoa compra pelo e-commerce, você vai entregar o produto e quando o cliente recebe, naquele momento ele efetua o pagamento, ele passa o cartão. Então, ele não é tão bom quanto o modelo dos Estados Unidos, mas é um modelo interessante, onde o teu custo de capital de... Também não tem parcelamento. Você não tem parcelamento, você foca em não ter parcelamento. E aí a gente foi ver um pouco da história no Brasil, e aí você me permite, eu fatiei um pouco como historiador do processo, e do que a gente levantou, nós e a equipe que a gente levantou de dados, nos permite dizer o seguinte, que o e-commerce, de fato, ele nasce no final de 99, 2000, de uma forma organizada, a partir da criação da bolha da internet, sobraram alguns MBAs e mais alguns fundos nacionais. Olharam, por exemplo, o exemplo da Amazon e se inspiraram nisso e falaram, por que a gente não cria esse negócio no Brasil? E aí você teve, nós tivemos os pioneiros, num trabalho fabuloso, que foi de ensinar o que era o e-commerce. Você criar a empresa no Brasil, começar a fazer, criar CD, processo de venda, através de boleto, cartão de crédito, né? E alguns desses pioneiros cresceram significativamente, sem ganhar dinheiro. E tão grande que no final de 2005, eles começaram a ser empresas públicas, ou seja, fizeram sua abertura de capital. O IPO. Tem um pequeno detalhe que hoje é fácil para o historiador ver, eu não quero ser leviando na leitura, mas onde essa tropicalização, ela acabou sendo equivocada no seguinte aspecto. Dada a taxa de juros no Brasil, dada algumas outras características do Brasil, por exemplo, o brasileiro, no momento, vamos pensar 2000, 2002, nesse crescimento, o brasileiro estava começando a ter mais recursos, estava começando a ter mais dinheiro, mas ainda não o suficiente, portanto, crédito era algo importante. Então, no Brasil, você tem o varejo onde você tem que dar prazo para o cliente, não tem todo o prazo do fornecedor, porque ele tem um custo de capital bastante alto. Verdade. E por conta disso, se você vai para o preço baixo, tem que dar prazo, né? E você não tem todo o prazo do fornecedor. Cadê capital de giro no final do mês? Você provavelmente vai crescer, mas não vai conseguir nem gerar resultado, e principalmente caixa, né? Eu brinco, até brinquei com você, que pra mim, lucro é alimentação. Você pode ficar, tem gente que fica 45 dias, 60 dias sem comer e não morre. Mas caixa é ar, né? Verdade, verdade. Não dá pra passar muito tempo sem ar. Não, não, não. Então, quando eu vejo, então, o e-commerce no Brasil, ele começa, de fato, em 99, 2000. Em 2005, acaba a primeira fase desse e-commerce, com a abertura de capital de alguns desses pioneiros. E a partir de 2006, a gente tem dois eventos acontecendo, que eu chamo de e-commerce 2.0. De um lado, os varejistas tradicionais, físicos, olham e veem essa iniciativa que foi feita, e o que estava acontecendo nos Estados Unidos, e falam, nós vamos abrir também as nossas pequenas e-commerce. Sim. E também pra vender, como os pioneiros aqui no Brasil, fogão, geladeira, CD, livro. E pra se diferenciar, os sites desses varejistas físicos, pra se diferenciarem em relação aos pioneiros aqui, eles aprofundam dois temas, que são 12 vezes sem juros e frete grátis universal. Portanto, a gente tem um quadro ali, a partir de 2006, onde você tem, por algum motivo, preço mais baixo que as lojas físicas. Eu entendo que no começo você dá preço mais baixo pra criar o tráfego. Sim. Mas a partir de um determinado momento, se você faz preço mais baixo que loja física, você dá conveniência, 12 vezes sem juros e frete grátis, é um modelo difícil de se sustentar ao longo do tempo. Lógico que esses grandes varejistas subsidiavam, e uma parte ainda subsidia, a operação de internet com seus lucros e com seus resultados na parte física. Mas é um modelo que, sozinho, ele não para de pé. Verdade. Aí vamos lá pros pioneiros que eram empresas públicas, tinham aberto capital. E geralmente a margem de quem vende miscelâneos, ou seja, eletroeletrônico, fogão, geladeira, livros, tal, é uma margem bruta na faixa de 25%. Sim. Essa margem bruta você tem que tirar frete, tem que tirar despesa com vendas, que é serviço de atendimento do consumidor, marketing administrativo. Pessoas. Você começa a ter uma série pra chegar lá no lucro operacional ou no EBITDA e depois lá embaixo no lucro líquido. Com base nisso, você já criou uma dificuldade e uma pressão naqueles pioneiros. Por quê? Eles já eram empresas de capital aberto, uma pressão do mercado para apresentar lucro, para apresentar resultado. Ao mesmo tempo, um discurso de que como vinha de internet tinha que crescer tão rápido como nos Estados Unidos. É que quanto mais você crescia, você tinha custos altos, porque você tem processos de logística no Brasil que são complexos. E se você no e-commerce tenta fazer os custos fixos, que não são tão grandes assim, ficarem reduzidos insensivelmente, você começa a comprometer um negócio chamado serviço. Então, para obter resultado, você já vinha de uma margem baixa e adicionalmente, eu estou dizendo de uma forma geral, e adicionalmente você tem um aspecto relacionado a fluxo de caixa, porque você tinha que combater também tudo isso com 12 vezes sem juros e frete grátis. E de fato, na minha percepção, existe uma tese no Brasil de que se eu não der 12 vezes sem juros, o cliente não compra. Verdade. Se não tiver frete grátis com tudo isso aí, eu não vou vender. Daqui a pouco, se eu pegar artigo esportivo, eu vou vender um meião, meia de futebol, em 12 vezes sem juros. Vou vender colete de 10 reais em 12 vezes sem juros e com frete grátis. Eu não sei se não existe, mas me parece que torna uma dificuldade bastante grande. Muito maior. O que aconteceu com tudo isso, com essa pressão geral, é que a qualidade de serviço no e-commerce brasileiro caiu sensivelmente, e todos nós lembramos do Natal de 2010. Porque ao longo do tempo, em paralelo, o público começou a ver que faz muito sentido comprar via e-commerce. Conveniência, segurança, qualidade de vida. Desde que você tenha um produto, desde que você tenha uma situação de entregar um serviço excelente. Sim. Se você não faz isso, você compromete todo o processo. Verdade. E fato é que entregar um fogão, uma geladeira, nas condições de logística que existem no Brasil, é bem difícil, é bem mais complicado. E não cobrar por isso, torna ainda mais desafiador todo esse modelo. Verdade. A partir de tudo isso, de 2010, em paralelo estava acontecendo o que eu chamo de e-commerce 3.0, que é caracterizado por uma segmentação. A segmentação, por parte do varejista, torna um benefício bastante grande, porque você trata com uma linha de fornecedores menores, você pode negociar de uma parceria, em vez de ser só um trade específico, o teu grupo gerencial é mais uniforme. É verdade, pode ser que você não tenha o business da mesma dimensão que alguém que vende de tudo. Por outro lado, a tua perspectiva, a tua margem, ela se torna mais apropriada. Por outro lado, o próprio consumidor mudou, onde o primeiro ponto para ele não era mais o preço. Preço é importante ainda, mas antes do que preço, vinha o que a gente chama de prestação de serviço, o Service Level Agreement. Ou seja, o consumidor fala, me entrega o que eu quero, é tão bacana comprar e-commerce, me entrega o que eu quero. Eu até pago um pouco mais caro por isso. É verdade. Eu não preciso pagar mais barato que a loja física. Segundo ponto é sortimento. Quanto mais específico e mais focado no segmento você for, mais sortimento você tem. E o terceiro aspecto, aí sim era preço. Olhando tudo isso, a gente começa a entender que o modelo de e-commerce no Brasil, ele não pode estar pautado exatamente como o modelo, por exemplo, americano. A gente precisa de uma tropicalização nesse negócio. É só esse o ponto, porque senão você vai ter, você não causa longevidade. Verdade. Verdade. E o que a gente tem percebido é que a maior parte do mercado consumidor está por vir. Oh, como está. A gente for olhar para essa coisa do crescimento da classe C, às vezes eu falo que as pessoas dizem assim, ah, nós temos, vamos fechar o ano, fechamos 2012, 2013, com 51 milhões de brasileiros comprando. Eu falo, tem mais gente para a gente fazer essa inclusão. Como é que você percebe isso? Talvez, acho que um dos grandes pontos que hoje eu estou muito seguro, e até para falar, não só o que a gente fala internamente, onde mesmo dentro da NETU, nós temos uma mudança cultural. Então, a gente começa a fazer sempre a reforma por dentro de casa, interna, e depois a gente vai conversando com os outros. Mas, até a mensagem para quem está entrando no e-commerce, para quem está batalhando nesse aspecto, primeiro, o futuro do varejo, principalmente dos produtos de pequeno volume, alto valor agregado, e que tem uma repetição de compra, ele passa necessariamente pelo e-commerce. Então, esse é um dado. Os demais setores, vai ter um aspecto gradativo. O comércio físico vai morrer? Não, de maneira nenhuma. Tem uma convivência muito grande ao longo do tempo, mas há uma tendência muito forte. Vou te dar, por exemplo, alguns dados que a própria NETU, que nos estimulam muito. A gente está falando da mudança da sociedade. A sociedade hoje, a maioria das pessoas já, nos últimos anos, entrou no mercado consumidor. A boa parte delas já comprou a televisão, já comprou a geladeira. O sofá. O sofá. Compraram a casa também. Então, a chance de você trocar por comprar duas ou três geladeiras no mesmo ano é mais complexo. Não é um caso comum. Você tende a ficar isso com mais tempo. Então, com base nisso, e como a gente continua numa sociedade de pleno emprego, você tem uma renda adicional hoje. E essa renda adicional está sendo direcionada para a educação, para a saúde e para algumas outras coisas como lazer, satisfação pessoal, uma melhor alimentação. Então, enfim, essa é uma mudança que já teve na sociedade brasileira. Porque a gente já trouxe para dentro do primeiro degrau de meslo ali uma série de pessoas. Sim. A gente já foi, já deu um avanço bastante grande. Esse segundo avanço passa que o e-commerce agora, com o crescimento dos cartões de crédito, a penetração de banda larga é de 8,5% do dado que a gente tem ainda, mas já espalhada pelo país e não crescendo. O brasileiro adora internet, você sabe exatamente, melhor do que esses dados. Com base em tudo isso, a gente vê que a mudança de classe, que hoje a classe média saiu lá de 30%, menos de 30% para mais de 60% hoje. Das estruturas, os dados que a gente acompanha. Então, você tem um público mais exigente hoje. Verdade. Esse público mais exigente, ele pede uma qualidade de serviço melhor, mas paga por isso. E aí tem dois movimentos acontecendo. O primeiro, os dados da Netshoes. Em janeiro de 2012, o grupo que mais comprava da Netshoes era o grupo de 26 a 35 anos de idade. O que faz todo sentido. Sim. A Netshoes vem de artigo esportivo, e o segundo grupo era de 36 a 45. Hoje, o segundo grupo é de 19 a 25. Ou seja, de 19 a 25. Uma geração Y aí. E de 13 a 18, saltou de 1,7% para quase 4% do faturamento da empresa. Ou seja, abaixo de 25 anos de idade, entre 13 e 25, saiu de 22% do nosso faturamento em janeiro de 2012. De 22% para 28% agora, em agosto de 2013. Muda muito. Ou seja, a característica dessa geração, uma característica onde se eu puder ter a conveniência, eu pago um pouquinho mais. Verdade. Ou pago no mesmo preço da loja física. Se tiver que pagar o frete, não existe... O estacionamento do shopping que você paga... Ou o deslocamento que você faz. Não existe almoço grátis nesse aspecto. Verdade. Por conta disso, o e-commerce como um todo tem que se conscientizar e se dar o valor de que ele tem um valor. Claro. Claro. E outra coisa que a gente descobriu, o segundo ponto, onde varejo, o aspecto de varejo para a NetUsa é um terço do business dela. O restante é tecnologia e serviço. Portanto, essa é uma indústria onde esse pilar de tecnologia é fundamental para que eu entenda o que você quer, antes de que você chegue na loja, inclusive. Ou que a tecnologia nos ajude a ter o melhor sortimento possível. Antecipando tendência, trabalhando junto com os fornecedores. De novo, eu não quero entrar numa negociação radical com os fornecedores. Nós somos parceiros. A gente faz escoamento dos produtos que eles investem tanto para fazer. Então, você tem essa questão da tecnologia que é fundamental. Os apps que você usa, a questão, por exemplo, da NetUsa do Shoe Feater, onde faz com que você tenha um volume bastante baixo de retorno de produtos. Então, isso tem uma razão. A outra razão é prestar um serviço fabuloso. Por que prestar um serviço fabuloso? Quanto mais eu presto serviço, mais você retorna. Com certeza. Serviço, você pode colocar preço. Aliás, serviço não tem preço, serviço tem valor. Então, quando a gente tem umas discussões falando sobre serviço com algumas pessoas, tem sido interessante no seguinte aspecto. Eu falo que, principalmente no Brasil, as pessoas são tão estranhas que você imagina que tem gente que vai cortar o cabelo no mesmo lugar por vários anos? E é um serviço commodity. E se aumentar o preço 5, 10 reais, provavelmente a pessoa não vai deixar ali. Tem outras pessoas ainda mais complicadas. Elas vão, por anos, no mesmo posto de gasolina, colocar gasolina. Sim. Tem alguma coisa mais commodity do que... Gasolina, você pode botar em qualquer posto. Ninguém nem percebe, nem pergunta qual é a diferença de preço daquele posto em relação a alguns outros. Portanto, o trabalho do e-commerce também é prestar um serviço bastante bom e cobrar por isso. A alternativa do cliente sempre vai existir. Ele sair de casa, se for nos grandes centros, sair de casa, pegar o carro, ou tomar o ônibus, ou tomar o táxi, ir até o shopping center, pagar o estacionamento, ir lá na loja física. E a questão da loja física é, você sempre tem um assessor lá, que é o vendedor, mas você tem um estoque com menor sortimento. É uma escolha. Você acaba comprando o que tem na loja, e não aquilo necessariamente que você queria. Entre ir e voltar, você investiu uma hora, duas horas da sua vida, que é uma escolha. Ou tem a outra escolha, que é você ir, desde que você tenha um serviço espetacular, desde que você tenha uma tecnologia que suporte, e fazer a compra via o e-commerce. Portanto, tem total futuro para essas duas estruturas. O ponto é, você tem que ser sustentável. Perfeito, perfeito. Rogério, tem uma frase que eu vi aqui hoje no elevador, que me chamou muita atenção para a gente fechar essa entrevista, que é a questão da integridade. E aqui é sempre citado como uma referência, nessa coisa da transparência, do respeito ao cliente. Eu queria fechar isso, levando isso para o cenário que nós vamos ter agora, esse ano. Nós estamos num ano onde o Brasil vai receber o maior evento esportivo, para quem gosta de futebol. Nós temos um cenário político com eleição para presidente, para deputado, senador. Como é que você olha para tudo isso, mantendo a integridade das coisas para o varejo? Qual é a tua percepção, a tua leitura do futuro? Eu continuo acreditando que as pessoas vão ter necessidade de se alimentar, de se vestir e que também os dados que a gente tem é que cada vez mais elas vão estar procurando serem mais saudáveis e o esporte faz parte disso. Então, no caso específico da Nantius, e a mesma coisa se aplica para a alimentação e para outros produtos. Obviamente que no momento que você pode ter uma volatilidade, você vai ter segmentos tendo respostas diferentes e situações diferentes. Eu sou um otimista de carteirinha, ao longo do tempo... Eu também sou, é mais fácil. Até porque... É melhor. Você acorda o tempo todo sabendo que tem coisas para fazer. Então, primeiro, a gente tem que ter uma leitura bastante clara em cada segmento e cada um dos nossos amigos que estamos vendo, tem que ter uma leitura bastante clara do seu segmento. Então, quanto vai ser afetado esse segmento, positiva ou negativamente, numa situação? Sim. Isso independe do porte de loja, se é pequeno, médio, se é grande? O mercado consumidor brasileiro, o brasileiro adora consumir. Se você der oportunidade e consome e dar oportunidade, não necessariamente é dar as 12 vezes sem juros. Com frete grátis. Não precisa disso. Dar a oportunidade é colocar um produto que seja adequado para aquele cliente dentro de uma precificação adequada. Se ele não tiver, por alguma razão, buscando o produto premium, ele tem que ter um produto de qualidade que não seja o premium e numa precificação adequada. E num prazo para ele fazer o pagamento adequado. Eu, olhando um pouco o Brasil, a perspectiva continua nosso tema, continuamos tendo um mercado consumidor bastante forte. O Brasil tem vantagens competitivas numa série de recursos. Eu vejo o brasileiro sempre como absolutamente criativo. Verdade. A gente acha saída para várias coisas. Tem uma questão empreendedora no Brasil muito forte. Mas a minha questão é, enquanto a gente tem uma questão empreendedora, eu vejo que o empreendedor nem sempre se organiza da melhor forma possível para tornar aquele empreendimento que ele criou numa forma de negócio ao longo do tempo. Verdade. Portanto, olhando para o varejo no ano que vem, não será um ano ruim na minha perspectiva. E em alguns subsegmentos tem alguns eventos que ajudam bastante. Sim. Esse é um ponto. E de maneira geral, é um ano que obviamente tem eleição. A eleição sempre traz uma volatilidade adicional. Mas vai continuar tendo o dia das mães. Vai continuar tendo o dia dos pais. Vai continuar tendo o aniversário de todo mundo. E o Natal, a gente decidiu não antecipar ainda e vai continuar no dia 25 de dezembro. Perfeito. Então, eu acho que de maneira geral, dá para se construir bastante coisa. Perfeito. Rogério, muito obrigada mesmo por ter recebido a gente aqui. É uma honra ter você nesse primeiro programa. E a gente se acompanha aqui no decorrer do ano. Até o próximo programa, pessoal. Obrigada. E a gente se acompanha aqui no dia 25 de dezembro. E a gente se acompanha aqui no dia 25 de dezembro. E a gente se acompanha aqui no dia 25 de dezembro. E a gente se acompanha aqui no dia 25 de dezembro. E a gente se acompanha aqui no dia 25 de dezembro. E a gente se acompanha aqui no dia 25 de dezembro. E a gente se acompanha aqui no dia 25 de dezembro. E a gente se acompanha aqui no dia 25 de dezembro.